Estamos com os olhos bem abertos, atentos a tudo que está acontecendo. E você pode nos ajudar a fazer o quadro também. Aliás, esse quadro é para a população de casa. É para você, nosso amigo que está aí em qualquer cidade da nossa área de cobertura. Mande aí vídeos, flagrantes, denúncias, reclamações, qualquer assunto aí é importante para a gente dar o caminho, mostrar aqui e cobrar os responsáveis. Moradores de General Salgado estão reclamando de um descaso da prefeitura. Eles dizem que vários acidentes estão ocorrendo no cruzamento do viaduto do posto Siddhartha, em General Salgado, e que já foi pedido aí uma rotatória ou um semáforo no local, mas até agora nada foi feito. Essas são imagens de mais um acidente, né? Pedindo aí uma rotatória. Vamos tentar entender aí o que aconteceu envolvendo aí esse acidente, envolvendo motociclista. Ai, 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 olha, o acidente foi sério, hein? Você viu o guidão ali, né? Quebrou. Meu Deus do céu. Ficou. Quando aparece um acidente envolvendo motociclista ou na rua, a gente andando, vê uma moto caída, a gente teme pela vida da pessoa, né? Bom, a prefeitura informou por meio de nota que o município já entrou em contato com o DR desde novembro de 2021, sendo que os engenheiros já estiveram visitando o viaduto e estão analisando o que pode ser feito para melhoria e estabilidade para a população. Só que tem que ser feito rapidamente, porque cada dia que passa é o risco de um acidente. É lógico que cabe aí aos motoristas, quando passarem por esse trecho, a tensão redobrada diminua a velocidade, né? É importante. Todo mundo tem que ter cuidado, gente. Isso daí é para todo tipo de condutor, seja de moto, seja de carro, seja de caminhão, né? Qualquer ônibus. Cuidado. Passou por esse trecho aí, ó, agora tem que ver algo que pode ser feito urgente, né? De repente uma lombada lá. Será que não é possível colocar uma lombada, né? De forma emergencial, até que o DR conclua aí a análise, o estudo. O problema nesse Brasil, que a gente fica triste, é que tudo é demorado, né? Quando é para beneficiar a população. A responsabilidade é dos motoristas. Mas, né, a sinalização, os recursos aí possíveis têm que ser instalados para evitar um risco maior. A gente vai continuar acompanhando essa reclamação aí dos moradores lá de General Salgado. Reclamação agora!